É o povo de Deus, feliz, quando nos encontramos com Deus, quando estamos uns com os outros, vamos lá? Se Deus está em mim, já não sou mais eu que assim, eu posso ser bem melhor Se Deus está em mim, se Ele é minha vida, enfim, nós nós seremos um só Eu sempre achei que viveria amando e fazendo o bem, e que receberia amor também De vez em quando a vida mostra quem eu realmente sou, eu preciso ter o amor do meu Deus Se Deus está em mim, já não sou mais eu que assim, eu posso ser bem melhor Se Deus está em mim, se Ele é minha vida, enfim, nós nós seremos um só Minha vida já foi no mar, já deixei de ser legal também Só quando estou em Deus, transforma o bem Só quando estou em Deus, transforma o bem Se Ele está em mim, o nosso coração será igual E o fruto do amor é natural Se Deus está em mim, já não sou mais eu que assim, eu posso ser bem melhor Se Deus está em mim, se Ele é minha vida, enfim, nós nós seremos um só Se Deus está em mim, já não sou mais eu que assim, eu posso ser bem melhor Se Deus está em mim, já não sou mais eu que assim, eu posso ser e tenho um só Nós dois seremos um só Alegria e ansiedade, força com a retação Fruto do Espírito em mim Paciência em meio a dor, paz, vontade e amor Fruto do Espírito em mim Além de emocidão, força contra a tentação Fruto do Espírito em mim Paciência em meu ardor, paz, bondade e amor Fruto do Espírito em mim Se Deus está em mim Se Deus está em mim